Opa, Interior Web TV aqui cobrindo mais os eventos dos pais aqui no bairro Agamenon de Caruaru conversando com o Júnior Letal que fez uma grande festa aqui no centro comunitário do bairro Agamenon esse trabalho maravilhoso que Júnior vai falar pra gente agora um pouquinho Júnior, alegria estar aqui presente, marcando presença fala o seu trabalho social, marcando aqui nesse bairro que é uma cidade dentro de Caruaru o bairro Agamenon Magalhães, boa noite Júnior Boa noite Ronaldo, é um trabalho maravilhoso que a gente faz com muito amor, com muito carinho a gente quer essa comunidade unida e nada melhor que um dia dos pais trazer Labaredas fazer uma festa maravilhosa, uma festa linda e aí a comunidade teve um bingo hoje, teve três bandas estamos finalizando com Labaredas, muito obrigado pela presença de vocês, tamo junto e teve uma feijoada, tudo, liga aí a programação também fala do centro aí, centro comunitário aí, Júnior Letal que esse trabalho maravilhoso nesse bairro que merece um bairro populoso esquecido muitas vezes pela classe política e hoje você tá aqui fazendo esse trabalho maravilhoso como líder comunitário desse centro comunitário os trabalhos envolvidos pelo centro aqui comunitário, líder que é Júnior Letal fale aí pra gente é verdade, a gente faz um sopão comunitário, a gente tem brechó solidário a gente tem uma zumba solidária aqui pra comunidade enfim, temos tudo pra fazer esse bairro crescer, como você falou era um bairro esquecido e hoje é um bairro que é lembrado pela população do Caruaru queria mandar um forte abraço pra você que tá cobrindo o evento tamo junto, precisando, eu tô à disposição Ô Júnior, e aos outros próximos eventos agora, o resto do ano, como é que vai ser fala aí pra gente, você que é inteligente, veja aí, bonito, tá terminando agora o centro e fala das especialidades pra população do bairro Agamenó em região vim atender aqui, ser atendido aqui no centro comunitário no centro social comunitário de Júnior Letal É verdade, a gente tem um trabalho de fisioterapia a gente tem um trabalho de médico aqui gratuito a gente tem nutricionista também enfim, tudo pra atender a população do Barra Agamenó e bairro Siglos Vizinhos então é com muito amor, com muito carinho que a gente faz isso um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês e venham pra cá conhecer o centro comunitário de Júnior Letal tô esperando vocês, valeu Muito bem, ouvimos aí o Júnior, né, que tá aqui também com a banda Labaredas então nós voltamos em qualquer momento festa dos pais, cobrindo aqui no bairro Agamenó Magalhães no bairro Agamagalhães, no centro comunitário social e vamos começar agora com essa grande, grande cantor pernambucano Mitó, da banda Labareda essa grande banda de Pernambuco Mitó, que prazer estar aqui em Caruaru, viu prazer estar aqui com você, com o seu sucesso arrastando multidão diretamente no Recife boa noite Mitó, interior WebTV meu amigo, é um prazer é uma enormidade de alegria estar aqui cantando pra essa rapaziada porque tá todo mundo alegre, cantando, brincando com a gente eu fico feliz, eu tô muito feliz, muito animado em ver essa rapaziada brincando com a gente quero agradecer de coração, coração ao meu amigo Julio Letal meu amigo Reginaldo e todo o pessoal que tá fazendo essa festa bonita e esse pessoal que cantou e dançou com a gente são pessoas maravilhosas Mitó, é a agenda da banda Labaredas por aonde, com as cidades de Pernambuco do Grande Recife você vai estar fazendo sucesso show até dezembro diga a agenda aí porque é seu fã, tá acompanhando também o canal poder acompanhar também, né, você até dezembro é impossível, né mas eu acredito que em setembro até o final de agosto nós temos muitas coisas pra fazer em setembro vamos viajar muito paraíba Alagoas Piauí São Luís do Maranhão a gente vai estar sempre por aí e a rapaziada me espera pra estar chegando aí muito bem, ouvimos aí Mitó muito obrigado por sucesso, viu a banda Labaredas que é pernambucano mora no nosso coração, viu obrigado, beijo pra vocês gente Labaredas ama vocês de coração valeu aí ouvimos Mitó interior web tv cobrindo a festa dos pais do centro social comunitário do bairro Há Menor aqui em Caruaru voltamos interior web tv voltando aqui da festa dos pais do bairro Há Menor do centro social comunitário aqui no bairro Há Menor estamos aqui com o casal, né Carla Moura e Rubinho show boa noite Rubinho boa noite Carla Moura Rubinho e aí a expectativa pra essa galera pra essa galera toda um show hoje a noite aqui muito forró pra essa galera boa noite interior web tv boa noite meu amigo hoje prometeu, viu hoje foi topado quero agradecer desde já a presença de todos do nosso parceiro Júnior Letal e essa tv maravilhosa que sempre tá aqui dando aquele apoio bacana e aquela força pros artistas da terra topado meu amigo agradeço demais e aí muito forró muito brega eu conheci tanto aí diga aí a expectativa pros pais aqui pra comunidade do bairro Há Menor em Caruaru olha a festa dos pais hoje foi top hoje a gente tocou aquela serestinha que não pôde deixar de acontecer naquele estilo do Zezo e em seguida aquele piseiro bacana que rolou bom arretado demais aqui e aí Carla Moura e aí como é como é que tá tocou muito forró cantou muito animada como é aí e lembrando do São João que já passou muita tocada cantando muito foi relembramos muito São João também tudo um pouquinho foi brega a galera animou bastante gostou bastante do show da gente vai tocar ainda agora como é hoje a gente encerrou hoje encerramos por aqui hoje hoje foi um show de bola valeu ouvimos aí Rubinho show e Carla Moura valeu aí viu sucesso caminhando e a gente se encontra por aí não tiver evento a gente vai estar cobrindo por aí valeu um show de bola Magalhães